Olá Dinâmicos e Dinâmicas, estamos no Barradão, a casa do Esporte Clube Vitória e hoje para trazer diversas informações do Rubro Negro, um dia recheado de notícias aqui no Barradão novos reforços que chegaram, reforços apresentados, concedeu coletiva, treino no Barradão várias coisas ocorreram hoje, você vai conferir aqui no nosso vídeo no canal do Dinâmico, beleza? Bom, estou com essa camisa hoje, a camisa para mim é o ano de ouro do Vitória um ano que realmente já começou, já houve o reinício da instituição, a reconstrução começou em 2022 mas voltamos ao nosso lugar, então desejo ao Vitória um ano de ouro, por isso que estou com essa camisa aqui alusiva ao Réveillon, né? Pessoal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, é importante para nós deixe sua curtida também, o like, 4 mil, hein? 4 mil likes, sai curtindo aí de onde estiver Vamos para o vídeo, Igor, Igor Branco Casa do Esporte Clube Vitória Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer o que eu descubro Bom, e para início de conversa a gente vai trazer para vocês que estão aí do outro lado algumas imagens dos jogadores do Vitória momentos antes de serem apresentados eles se reuniram ali na porta dos vestiários, na parte interna para se deslocarem para a sala de imprensa, né? Foram 10 que estiveram presentes nessa apresentação conforme você está vendo aí nas imagens O Ítalo Rodrigues e o Fabio Mota foram quem apresentaram os jogadores à imprensa e obviamente à torcida Não foi individual a apresentação dos atletas por causa do tempo para as atividades que estão ocorrendo inclusive agora atrás desses eucaliptos aí Então atrás do eucaliptos está rolando aí Mas a gente vai trazer para vocês as situações que aconteceram Parte aí dos jogadores que já foram apresentados Você pode reparar que Luan, Everaldo, Alejandro não apareceram Eles não foram ainda registrados no BID Mas vamos com algumas imagens mais sobre essa situação E a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre esses novos jogadores que chegaram no Vitória hoje Mas vamos com algumas imagens mais sobre essa situação Muito bem Bem É É Obrigado. O Condé é uma situação totalmente diferente que você chega no Vitória para iniciar a temporada. Ano passado, após um turbilhão de situações, você deu a volta por cima e foi campeão. Hoje você começa uma temporada que vai disputar a sua principal competição, vamos chamar assim, e eu imagino que é ela inteira. Como é que chega o Condé para a 2024, após esse período de férias? Como é que você se preparou para esse início de temporada, primeiro jogo amanhã? Queria entender como é que está você, professor. Estou extremamente motivado, sabendo que a responsabilidade é a mesma, responsabilidade grande. Estou à frente de uma equipe de grande torcida, uma equipe que traz um número muito grande do torcedor a campo, mas que também tem vários apaixonados espalhados pelo Brasil e muda fora. Então a gente sabe que estar à frente do Vitória é sempre uma responsabilidade grande, mas é um motivo de orgulho e satisfação iniciar um ano tão importante, de um clube tão tradicional, que não merecia passar o que passou nesses últimos anos. E a gente espera que a gente tenha uma boa temporada, uma temporada digna. Estou bem confiante, não só eu, como os profissionais que trabalham comigo, principalmente os atletas. A gente sente o semblante daqueles que estão chegando aqui bastante motivados. Os que ficaram têm o meu respeito e minha admiração, porque foi uma conquista de todos, como eu já falei várias vezes, uma conquista da torcida, da direção, que está sempre tentando melhorar, uma conquista da comissão técnica, mas uma conquista também com muita luta e empenho dos jogadores dentro de campo. E aqueles que ficaram, com certeza, têm certeza que vai representar o Vitória da melhor forma possível. E o Luan, Everaldo e Alejandro já chegaram aqui em Salvador, no Barradão. Vocês acompanharam aqui no canal do Dinâmico a chegada destes atletas, na verdade do Luan, depois eu informei sobre o Alejandro e hoje também a respeito do Everaldo. Aí algumas fotos do Everaldo, do Alejandro também e imagens do Luan, que vocês vão ver agora aqui neste vídeo do canal do Dinâmico. Queria que vocês deixassem nos comentários aí quais são as suas expectativas acerca destes três últimos reforços do Vitória. Luan, Alejandro e Everaldo. Escreve aí para eu saber o que vocês estão pensando sobre isso. Mas agora vamos com imagens destes três jogadores fazendo aquecimento aí antes da bola rolar. Solta aí. E o preparador físico Diego Kamimura. O Kamimura falou com exclusividade aqui com o nosso canal, hoje aqui mesmo no Barradão, onde estivemos, sobre a preparação física do Vitória para este início de temporada. Veja aí só o que ele falou. Dá uma mensagem para a galera como é que está o físico dos atletas Diego Kamimura. Boa tarde, torcedor Rubro Negro. Boa tarde, torcedor Rubro Negro. Estamos aqui trabalhando bastante para que amanhã a gente possa ter um time no mínimo aceitável na questão física e ir buscando uma evolução durante a competição. E depois de tudo isso, os jogadores foram a campo no CT Manaponte Tanajura, atrás destes eucaliptos, para realizar a última atividade visando o Jacuipense. Partida marcada para acontecer em reação do Jacuipo, estádio Eliel Martins, às 7h15 da noite. O canal do Dinâmico vai estar na Arena Parque Santiago, pode chegar lá, 7h15 começa o jogo, mas já estaremos antes com a transmissão Adson Piedade ao lado de Paulo Isidoro também. Espero que você esteja lá para te bater aquela resenha boa. Mas o técnico Léo Condé deve manter, aliás, ele vai manter a base dos jogadores que continuaram do ano passado. Deve fazer aquela mudança de entrar o Patrick Calmon na lateral esquerda, entrar também o Caio Dantas de centroavante. Mas amanhã a gente vai ter aí direitinho como é que deve mandar a campo o técnico Léo Condé, a equipe dele, beleza? Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e também compartilha para rapaziada assistir aí as informações do Colossal Esporte Clube Vitória. Um abraço! Lá Zapata, muito contento? Muito beleza! Muito contento de estar aqui? Muito, muito! Muito obrigado!